Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo mascarado noturno, Juba Nerd, galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos, minhas amigas, mais uma parte do detonado de Batman Arkham Knight dessa vez estamos dentro de um dos dirigíveis do cavaleiro de Arkham e estamos rastreando galera as digitais para poder estar encontrando aí dentro finalmente o grande objetivo dessa parte que é o espantalho então é uma parte bem complexa galera, esse jogo é um jogo bem complexo, você tem que ter muita, muita paciência, a gente provavelmente vai passar aí de 70 episódios eu acredito tudo nessa média de duração de 40, 50 minutos porque o jogo é gigantesco e eu peguei todas as DLCs que tinha tudo então vem muita coisa de Batman por aí galera e se você encontrar que eu sou um personagem, que é um dos meus personagens favoritos da DC galera então tá esse hype aí também do filme novo do Batman aí, tomara que seja bom esse filme novo com Robert Pattinson aí que é ele que vai interpretar a partir de agora o Batman mas tomara que seja algo legal, tomara que seja um Batman top e seja um Batman no filmão e falando aqui sobre o nosso detonado de Batman galera, não tem como você ser, a não ser que eu deixe de trazer conteúdo, corte conteúdo, que não é o meu objetivo quero trazer o conteúdo completo do jogo então a gente tá trazendo devagar, entendeu, eu tava com um chart que tava me tomando muito tempo, agora a gente eliminou um chart eu fico com o tempo mais voltado pro Batman e pro lançamento que vai vir daqui a pouco aí no canal aí que vocês vão tá vendo aí mas é isso aí galera, o jogo tá aí mais uma parte do detonado espero que vocês gostem meus amigos, minhas amigas, sempre eu faço com muito carinho pensando em vocês se puderem tá deixando um joinha, o Juba sempre vai ser muito grato a todos e quem não for inscrito galera, falta só galera eu queria falar aí um assunto que, nossa galera, falta só 16 inscritos pra 5 mil inscritos por favor, me dê essa ajuda galera, vamos juntos, falta pouco eu não gosto nem de falar de um assunto que eu já fico nervoso, não tô nem dormindo a noite mas galera, atualidade, faltam 16 inscritos pra gente chegar a 5 mil obrigado a todos, beijo no coração e fica todo mundo com Deus eu não gosto nem de falar, vamos juntos, beijo no coração e fica todo mundo com Deus então, vamos juntos, beijo no coração e fica todo mundo com Deus não, vamos juntos, beijo no coração e fica todo mundo com Deus Obrigado. Tenho o conjunto completo. Agora poderei acessar o sistema do computador de stack. Não consigo desativar remotamente as torres do outro dirigível, mas posso controlar as torres deste. Já cuidei das armas. Agora é a vez do espantalho. Já cumprem. Já cumprem. Não consigo ver de afim. Fim dos, eu preciso ver. Minha conexão de controle de inclinação foi cortada. Senhor, sobre a identidade deste cavaleiro de Arkan, o que descobriu? Nada, senhor. Nenhum dos ex-detentos de Arkan City que permanecem desaparecidos se encaixa no perfil do cavaleiro. Amplie a busca. Quando o Coringa dominou o asilo, dezenas de internos escaparam. Foque nos jovens com experiência militar. Estou fazendo o download agora, senhor. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, o senhor gostará Eu mesmo escrevi quando vi o que encararia hoje à noite O vírus de Tron invade os sistemas de armas dos tanques da milícia E os faz mirar em seus aliados A explosão de PM localizada vai desativar veículos próximos e mísseis É ideal quando o senhor estiver numa situação difícil Ah, o senhor gostará Eu mesmo escrevi quando vi o que encararia hoje à noite O vírus de Tron invade os sistemas de armas dos tanques da milícia E os faz mirar em seus aliados A opção mais agressiva, senhor Wayne Fico surpreso por não ter sido sua primeira opção Começarei agora mesmo O ponto de acesso para os controles de estabilidade foi destruído O que acontece? O que acontece? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?